Um par de passarinhos no muro pousou Um se chama Peter, outro se chama Paul Boa, boa, Peter, boa, boa, Paul Volta, volta, Peter, volta, volta, Paul Um par de passarinhos no muro pousou Um se chama Peter, outro se chama Paul Boa, boa, Peter, boa, boa, Paul Volta, volta, Peter, volta, volta, Paul Um par de passarinhos no muro pousou Um se chama Peter, outro se chama Paul Boa, boa, Peter, boa, boa, Paul Volta, volta, Peter, volta, volta, Paul O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo N-G-I-N-G-O I-N-G-O O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo N-G-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo E-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-O Seu nome era Bingo Oh, 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 seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo Seu nome era Bingo Oi, eu sou o Johnny da Lulu Kids, vamos! Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, pacá do pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, pacá do pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Sou uma taça, uma chaleira Uma colher, um colherão Um prato fundo, um prato raso Sou um garfinho, pacá do pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Tchú, tchú Taça, chaleira, colher, colherão Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, pacá do pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, pacá do pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Tchú, tchú Sou uma taça, uma chaleira Uma colher, um colherão Um prato fundo, um prato raso Sou um garfinho, pacá do pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Sou uma taça, uma chaleira Uma colher, um colherão Um prato fundo, um prato raso Sou um garfinho, pacá do pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Tchú, tchú Você conhece o confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro Você conhece o confeiteiro que mora na cidade Sim, eu conheço o confeiteiro, confeiteiro Sim, eu conheço o confeiteiro que mora na cidade Você conheço o policial, policial, policial Você conhece o policial que mora na cidade Sim, eu conheço o policial, policial Sim, eu conheço o policial que mora na cidade Você conheço o confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro Você conheço o confeiteiro, confeiteiro Você conhece 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 o confeiteiro, confeiteiro A Rã-Sã-Sã, a Rã-Sã-Sã Cule, 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 Rã-Sã-Sã Mãos para cima, nunca desista Cante comigo, Rã-Sã-Sã Vamos brincar sem parar A Rã-Sã-Sã, a Rã-Sã-Sã Cule, 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 Rã-Sã-Sã A Rã-Sã-Sã, a Rã-Sã-Sã Cule, 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 Rã-Sã-Sã E agora mais rápido Mãos para acima, nunca desistá Vamos cantar a todo vapor Seja o mais rápido cantor Vamos! Mais rápido ainda! Mãos para cima! Nunca desistar! Vamos cantar a todo vapor! Seja o mais rápido cantor! Arafik, arafik! Arafik, arafik!